Outro detalhe, outros químicos que tem dentro do protetor solar são disruptores endócrinos. O que isso significa? Que eles atrasam, eles vão fazer uma disrupção na tireoide da paciente. E uma das raízes do belasma é a tireoide. Aí a tireoide da sua paciente está ali recebendo todos esses disruptores, que podem ser metais pesados, que atrapalham os receptores dessa tireoide, que faz toda uma bagunça ali na produção hormonal, não consegue pegar o TSH, que vem da hipófise, para fazer o T4, e não consegue desse T4 converter para o T3, porque existe toda essa bagunça dentro do corpo da sua paciente. Porque tem todos esses disruptores vindo do protetor solar. E aí, gente, o protetor solar químico faz isso, infelizmente. E quando eu estudei tudo isso, na verdade eu já estudo há muitos anos, porque muitos estudos já estão vindo de muitos, muitos anos, a princípio eu fiquei bem ressabiada. E quando eu comecei a ver isso, não tinha protetores solares físicos no mercado facilmente. Agora as marcas estão percebendo essa mudança que está acontecendo, e inclusive estão vendo que esses estudos estão cada vez mais divulgados, e estão começando a criar esses protetores solares físicos. Mas quando eu estudei sobre isso, eu ainda passei uns dois anos estudando e falando, o que eu vou fazer? Porque eu estou sem melasma, mas eu tenho medo de ficar sem protetor solar. Quando fechou tudo da pandemia, naquela semana que fechou tudo, eu falei, eu vou parar de usar para ver o que vai ser. E assim, o meu coração tinha certeza que o melasma ia voltar. E não voltou. Então eu passei dois anos sem usar protetor solar nenhum. Mas eu levei um ano e meio para falar sobre isso. Porque eu pensava assim, bom, se dá caca, vai dar na minha cara e está tudo bem. Depois eu resolvo. E quando eu comecei a falar, eu falei, gente, eu tenho estudos que provam, eu também demorei para aceitar essa realidade. E tem, gente, tem muitos estudos. Quando eu comecei a divulgar isso, logo em seguida eu tive muita sorte de ter outras pessoas que também fizeram divulgações. Inclusive médicos famosos, como o doutor Baracate, doutor Roussen. Se vocês olharem no perfil dele, ele sempre fala, usem menos protetor solar. Ele sempre fala isso. Por quê? Porque a consciência de que isso causa mal no corpo já é conhecida. O protetor solar químico, quando o raio solar bate, ele reduz esse raio e esse raio permeia. Diferente do protetor solar físico, que esse raio bate e repele. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, o que não pode ter na composição do protetor solar, que são os químicos que geralmente nós passamos para as nossas pacientes? Otocrileno, benzofenona e vários químicos que são disruptores endócrinos e xenoestrógenos. Como, por exemplo, alumínio, que são esses metais aí que causam esses problemas. Quais os protetores conhecidos no mercado que devemos usar e quais não devemos? Morgana, eu não falo de marcas aqui, tá? É uma política minha, mas o que eu gosto de fazer com vocês? Eu gosto de ensinar para que vocês não fiquem reféns de nenhuma marca. Então, por favor, não se atente a marcas. Se atente a composição. Porque quando nós aprendemos isso, fica muito mais fácil. Porque daí qualquer produto que você tiver vontade de indicar para a sua paciente, você vai lá e ele no rótulo. Então, você precisa entender isso. Se tiver otocrileno, se tiver benzofenona, não indica que não é bom. O protetor solar físico, ele é feito de fatores físicos e não químicos. O que isso significa? Que dentro da composição dele faz uma barreira física de proteção. Até a própria maquiagem já é uma barreira física de proteção. Mas o que que costuma-se ter nesses protetores solares? Costuma-se ter óxido de zinco, dióxido de titânio. Costuma-se ter ácido cáprico, caprílico e láurico. Que nada mais é que a composição do óleo de coco. Esses três ácidos são a composição do óleo de coco. Ou manteigas. Manteigas de carité, manteiga de cupuaçu, manteigas. Essas manteigas fazem essa proteção. E se ele tiver um pouco de tonalizante, se tiver uma base tonalizante, ele já tem mais ainda essa proteção aí da cor, que também é uma barreira física. Então esses são os protetores físicos, os protetores minerais. E eles não causam essa bagunça toda no paciente. São feitos de compostos que são mais naturais. Inclusive, eu não gosto de falar de marca, mas eu quero deixar uma pra vocês que é muito conhecida no mercado. A Adicos lançou, agora recente, um protetor solar mineral. E ele é em mousse. Eu ainda não testei, mas eu li a composição dele e tá muito bacana mesmo. O preço dele tá muito bom. E eu acho muito bom essas empresas começarem a olhar pra essa nossa forma de ver. E já começarem a produzir produtos que são necessários pra nós. Então uma dica que eu posso dar pra vocês é esse da Adicos, que ele é mineral. Tá lá, Adicos mineral. Tá? Um produto bem recente mesmo. Textura mousse, não vai deixar a pele oleosa. Porque muitas vezes nós falamos assim, Ai, mas pera, tem óleo de coco, tem manteiga de karité. Isso aí vai deixar a pele da minha paciente oleosa. Aí que tá. Não vai. Quando ele é feito de forma corretinha, bonitinho, ele não deixa a pele do paciente oleosa. E esse da Adicos, ele é uma textura mousse. Então ele não vai deixar mesmo a pele da sua paciente oleosa, tá? Pode indicar sem medo. Existem sim outras marcas, existem muitas coisas. Eu, que nem eu falo pra vocês, eu não gosto de falar de marca. Porque quando a gente fala de marca, a pessoa fica presa naquilo. Só que às vezes a nossa paciente não tem a condição financeira de comprar este produto. Então por isso que nós precisamos aprender como ler rótulos pra sim fazer uma indicação que caiba no bolso da nossa paciente. Eu acho que o principal é isso. É a gente olhar pra nossa paciente e entender que nem todo mundo tem a mesma condição financeira. Se a pessoa pode pagar 150 reais num protetor solar que vai durar um mês, indique. Mas se a pessoa não pode fazer isso, por favor, estude a composição e passe algo que ela possa pagar. Existe sim protetor solar de 70 reais, de 80 reais, que são bons também. Por isso que é muito importante nós aprendermos a ler a composição. Então protetor solar físico ou mineral são os mais indicados. E aí E aí